Bom dia, gente! Gente linda, maravilhosa, tudo bem? Estou aqui no Itaim Paulista, tá bom, gente? Estou arrumando a câmera aqui direitinho. Estou com as placas bonitas para vender, que eu faço aqui na região do Itaim. É 9,30, 15, 90, 15. Falar com o Cícero, Roberto. Estou com as placas bonitas, tá, gente? Bonita, tá bom? Tá saindo 60 placas, 120 reais. Cada um sai 2 reais, tá? Estou na queima de estoque, gente. Aqui no Itaim Paulista, tá bom? Estou aguardando o contato de vocês. Aqui é uma fábrica, montei pouco tempo. Compartilha aí meu vídeo, por favor, tá? Que Deus abençoe você e sua família. Também dou cursos, tá? Se quiser aprender a fazer, é só entrar em contato comigo, tá bom? Eu tenho todo tipo de modelo de placas, tá? Placas de gesso, tá? Placas bonitas, viu, gente? Placas muito lindas, viu? Placas que você, ó, faz e ganha seu dinheiro pela internet, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estou aguardando vocês a vim, a retirar aqui no Itaim Paulista. É 9,30, 15, 90, 15. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, as minhas placas de qualidade, tá bom? Está aqui tudo de qualidade. Estou aguardando vocês, que Deus abençoe, tá? É 9,30, 15, 90, 15. Deus abençoe, um ótimo dia, um beijo no coração de vocês.